É por conta dessa mensagem da cruz, dessa obra gloriosa que o Senhor Deus realizou na vida do Seu Filho Jesus, que nós estamos aqui nessa manhã para enaltecê-lo, para adorá-lo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías. O capítulo de número 5. O texto da nossa exposição nessa manhã será capítulo 5, do verso 8 até o verso 25. Já faz alguns domingos que nós estamos trabalhando uma série de exposição bíblicas, mensagens bíblicas aqui no profeta Isaías, começamos no capítulo 1. E chegamos ao capítulo 5, uma série de mensagens titulada O Confronto, como que Deus tem nos confrontado. A última mensagem que nós trabalhamos nesse capítulo, do verso 1 ao verso de número 7, nós trabalhamos o cântico, a parábola, que o profeta compartilhou com o povo de Deus, com a igreja daquela dispensação. E o cântico, o teor do cântico é o seguinte, a vinha do meu amado vai ser destruída. É isso que diz no cântico, é isso que versa a parábola. Irmãos, há uma coisa muito importante que você e eu, nós precisamos prestar atenção. Você não se engane. Porque a graça de Deus, a graça que alcança o pecador, a graça que vai lá e nos tira da condição na qual nós nos encontrávamos, é também a graça que nos responsabiliza. Ela nos tira da condição de mortos, nos transporta para uma realidade espiritual e responsabiliza-nos de como que nós devemos viver. E o texto que nós vimos e o texto que nós vamos ver, é o texto que vai mostrar que o povo havia provocado o seu Redentor com os seus pecados. E por isso Deus vai punir o povo de um modo severo. E no texto de hoje o profeta vai apontar, vai destacar seis pecados pelos quais o povo vai ser punido. E eu chamo você então a ir ao texto de Isaías e a ler, me acompanhar na leitura do verso 8 ao verso 10, que aqui está o primeiro pecado. Diz assim o texto. Ai dos que a juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores do meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E dez geiras de vinha não darão mais do que um bato. E um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Fecha os seus olhos e vamos buscar a Deus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E a escritura profética foi aberta mais uma vez. É a Tua palavra. É a voz do Senhor por meio da escritura, nos falando dessa manhã por meio da leitura do texto santo. Então, alcance os Teus filhos e filhas. Alerta-nos como o Senhor Deus tem em Sua natureza essa diligência em fazê-lo, para que a gente não seja penalizado por conta de pecados que a Tua palavra repudia e denuncia. Nós Te pedimos isso e pedimos que o Teu Espírito atue em nós e no nosso coração e que nos leve a glorificar o Senhor Jesus pela obra da redenção, da santificação e pela bênção de que a Tua doutrina tem gotejado aqui neste lugar. O Senhor Deus não nos tem deixados à mercê da nossa própria sorte. Faz isso para a glória do Senhor nosso Deus. Nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. O primeiro pecado, irmãos, que Deus vai falar e vai condenar o povo aqui é o pecado da ganância. O pecado da ganância. E preste bastante atenção porque o profeta Isaías, em todo o seu livro e nesse texto, ele está mostrando que a opressão, a opressão daqueles que eram detentores de poder, se dava por meio de acúmulos de bens. A opressão, como que aquelas pessoas que tinham poder, como que elas estavam oprimindo os mais pobres, os fracos, por meio dessa manifestação do desejo de acúmulo, do desejo de ter mais. E aqui nós vemos que a ganância daquela geração era algo que era visto à distância. Era possível perceber, não só de perto, mas de longe, a ganância daquele povo, daquela geração. No entanto, a lei de Deus, a palavra de Deus, tinha preceitos bem estabelecidos que condenavam esse tipo de prática no meio do seu próprio povo. Porque esse povo não entendeu que aquela terra, na verdade, eles eram apenas mordomos de Deus. A terra pertencia a Deus. E, entretanto, essas pessoas tiravam aqueles pedaços de terra, aquelas pessoas que tinham um pedacinho de terra menor do que outros, talvez um sítio dentro de uma linguagem contemporânea, daquilo que nós entendemos de uma chácara. E, então, aquelas pessoas com mais recursos iam ampliando seus territórios e deixando seus irmãos à mercê da sua própria sorte, angariando fundos de um modo opressor e injusto. Irmãos, e nós precisamos atentar para isso porque essa realidade desse desejo, desse materialismo do coração humano não é uma coisa antiga, é uma coisa que permeia as nossas relações no dia de hoje. O mundo inteiro, o mundo inteiro está cheio de pessoas que têm o desejo de possuir mais e mais. E talvez você veio aqui nessa manhã e você tenha tido esse perfil, você tenha tido esse espírito, você já tem alguma coisa, Deus te deu o privilégio de angariar algumas coisas, mas o seu coração quer mais, quer mais, e quer mais, e quanto mais, melhor. Isso dentro de uma ótica do seu próprio coração. E a pergunta que nós precisamos fazer, à luz desse texto e dentro da nossa realidade contemporânea é quanto de dinheiro um homem precisa? Quanto dinheiro um homem precisa? Onde nós estávamos reunidos, e eu até falei com a irmã que ia citar isso, no segundo encontro de oficiais da igreja e famílias, e uma irmã disse que alguém perguntou para ela assim, como é que você tem ajuntado dinheiro? E ela falou, eu não estou ajuntando dinheiro, não espalhei dinheiro nenhum, eu não espalhei dinheiro nenhum, não estou ajuntando dinheiro. Mas ela entendeu a linguagem, nós entendemos também, mas as pessoas querem saber como é que você está fazendo para acumular mais, para investir mais, para ganhar mais, para ter mais rendimentos. E aqui nesse texto você percebe nitidamente que o povo de Deus não entendeu isso. De como que as relações interpessoais deviam ser desenvolvidas e estabelecidas a partir da generosidade. E não do usurpar, do se apropriar, dos recursos ou dos bens dos outros, de um modo injusto e leviano. E aliás, foi o Senhor Jesus quem contou uma parábola em Lucas, no capítulo 12, quando ele disse que um homem que estava para efetuar uma grande colheta, abundante colheta, ele pensou, o que farei? Não, vou desconstruir os meus celeiros, os meus armazéns que eu já tenho, os meus galpões, que são pequenos para essa colheta, e vou construir outros galpões maiores. E vou dizer a minha alma, come, regala-te, descansa. E o que o Senhor Jesus diz para ele? O Senhor Jesus diz para ele, o chama de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem é preparado? O ganancioso, ele nunca percebe, ele nunca está satisfeito, e ele nunca percebe que essas coisas não vão trazer para o seu coração aquilo que ele tanto deseja. Aquilo que ele tanto deseja. E, em resumo, preste bastante atenção nisso, que isso pode alterar o curso da sua vida e o modo como você lida com os recursos que Deus tem te dado. Em resumo, a ganância é um tipo de idolatria do coração. Ganância é uma idolatria do coração. É um ídolo. A ganância, ele é um ídolo sutil. Ele é sutil por quê? Porque ele justifica uma ação impiedosa como se fosse prudência. O ganancioso, ele tem esse jeito de justificar suas ações impiedosas em relação ao seu semelhante e ele usa um conceito nobre para dizer por que ele está fazendo aquilo. É prudência. Porque, afinal de contas, eu não sei o que possa acontecer amanhã. Ainda nós podemos dizer que a ganância, além de ser um ídolo sutil, ele é um ídolo cruel. Por quê? Porque ele usa o que for preciso para destruir os outros. O ídolo da ganância, o ídolo da ganância, ele move você, ele potencializa a sua força e o seu poder para você destruir e oprimir o outro. Não importa qual o preço e o que terá que ser feito para isso. O pecado da ganância, ele traz a riboque outros pecados. Ele nunca está sozinho. Por ser um ídolo, ele traz um panteão de ídolos, de outros deuses que vêm acompanhados da sua estrutura e da sua diligência. A ganância, por exemplo, ele vem acompanhado de um outro pecado que é a cobiça. Por não estar satisfeito, você começa a olhar o que o outro tem e você começa a ter não aquilo que o outro tem do jeito que o outro tem, mesmo. Além disso, o que é empreendido juntamente com a cobiça? A violência. O recurso da força é utilizado para conseguir o que se quer. O que a alma está pedindo, esse grito da alma, é o ídolo da ganância movendo as pessoas a quererem mais e mais. Elas nunca estão satisfeitas. É o que o texto está dizendo de Isaías. Ai dos que a juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores do meio da terra. Eles querem banir toda e qualquer possibilidade do outro ter um sítio do lado deles, uma chácara, um pedacinho de terra. Ele quer tudo para ele. Quando criança, não lá em Barbacena, mas lá em Barra de São Francisco, a gente ouvia histórias. A gente sentava com os nossos ancestrais, pessoas mais idosas, mais maduras, e elas contavam para a gente e a gente ficava ali ouvindo aquelas histórias. E quais eram as histórias? Que tinha aquele proprietário de terra que tinha uma extensão mais ampla, às vezes sem alqueres de terra, e às vezes até mais, e tinha aquele proprietário de um sítio, um alquere. É onde ele tinha uma vaquinha para tirar leite, uma cabra, um cavalo, um pedacinho de lavoura, lavoura de café, um pedacinho de terra para plantar feijão, milho, e de repente aquele proprietário, o chefe, ele morria por alguma razão. Às vezes, até por ações de outras pessoas. O que que acontecia? Uma vez que ele morria, a viúva estava desprotegida, aquele guardião, aquele protetor que ela tinha ali como marido, ela estava desprotegida. E o que que fazia, segundo as histórias dos nossos antepassados? Aqueles proprietários com mais posse, mais recurso, usava o recurso do pavor. O que que eles faziam? Contratavam pistoleiros e eles vinham à noite e davam tiros por cima da casa. E logo a seguir, na semana seguinte, eles vinham e faziam oferta. E que tipo de oferta? O que era justo? Não, um valor bem irrisório. Pequenininho, para que a viúva era desprotegida ainda com crianças. Pense naquela estrutura. Aquele homem morreu e deixou aquela mulher com muitos meninos. E aqueles meninos não estavam aptos para defender a mãe e o pedaço de terra. E eles vinham então com essa covardia, segundo os nossos ancestrais, e davam uma rajada de tiro. E a viúva ficava apavorada. E entendia-se o recado. O que que era o recado? Você tem que vender isso, sair daqui. E ela vendia a preços de banana. Então veja só que a ganância ela tem essa diligência. Estou contando um que é mais contemporâneo, mas a Bíblia vai narrar sobre um rei chamado Acabe, casado com uma mulher terrível chamado Jezabel. E ele olhou para uma vinha de um sujeito chamado Nabote e ficou desejoso, ficou interessado. Era o rei, ele não precisava daquele pedacinho de terra. E ele chega para o camarada e fala assim, vende-me o seu pedacinho de terra. Eu te pago X. E ele faz uma proposta, mas Nabote ele tem em mente a lei de Deus. Ele fala, como eu vou desfazer do patrimônio que Deus deu para os meus pais? Ele sabe que não é justo, que não é correto fazer isso. E o que que acontece? O Deus que governa Acabe faz com que ele vá para casa cabisbaixo. Ele chega em casa mais ou menos assim. Ele vai para o quarto, ele não come, ele não quer beber, ele está abatido. Ele está abatido. A mulher dele vê ele naquele estado e pergunta o que está acontecendo e ele fala, ele fala não, e ela fala assim, não, aquela vinha será tua. E ela trama tudo e mata o sujeito para que o marido possa ficar com a vinha. O que que é isso, irmãos? É que o ídolo, sabe o que que o ídolo faz? O ídolo da ganância que vem com a cobiça, que vem com a violência, o ídolo da ganância ele escraviza e ele exige obediência. O ídolo, e aí não só o ídolo da ganância, ele nunca quer ser contrariado. Ele nunca quer ser contrariado. Quando ele é contrariado, ele fica cabisbaixo, deprimido. Quando você vê uma pessoa que não resiste o contraditório e que vai para casa, perde a noite de sono, fica sem comer, é um ídolo que está regendo a vida dela, exigindo obediência e sacrifício. Talvez você aqui nessa manhã, o seu ídolo não seja exatamente a ganância, mas é um outro tipo de ídolo. Porque você começa a pensar que tudo tem que girar em torno de você. E quando alguém chega e diz que não é do jeito que você está pensando, que não é do jeito que você está planejando, que o projeto seu, que a ideia sua, que aquele anseio do seu coração não deve prosperar, ao menos naquele momento, e você vai para casa e não dorme, não come e tem insônia, é um ídolo que está exigindo de você obediência e ele não gosta, o ídolo não gosta de ser contrariado. Qual é o seu ídolo nessa manhã? O que tem governado a sua vida? O pecado da ganância é um ídolo. É um ídolo. E aqui, meus irmãos, por conta disso, dessa idolatria do ídolo, de gente que quer acumular, olha só que ironia. Eles estão ajuntando terrenos, eles querem ser os donos de todo aquele território, eles estão construindo casas, casas grandes, mansões, casas belas, as mais sofisticadas da época. Agora, olha só a ironia, o que acontece com eles. Versículo 9. O versículo 9 diz assim, A meus ouvidos diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão o quê? Vocês estão com o texto aberto? Como que as casas ficarão? Desertas. Mais o quê? Até as grandes e belas sem moradores. Olha que ironia. Agora, veja só o versículo 13, que diz assim, Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Olha o versículo 17, que ironia. Então, os cordeiros pastarão lá como no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. O que está acontecendo? Eles querem tomar posse de tudo e Deus está dizendo o seguinte, essas casas que vocês estão construindo, esses campos que vocês estão se apropriados, vocês vão ficar sem nada, eu vou tirar vocês e vou levar vocês cativos para uma outra terra. Essas casas bonitas, essas mansões sofisticadas, cheias de pompa, elas ficarão desertas. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer pasto, sabe o que vai acontecer? As cabras, os rebanhos vão comer nelas, sabe o que vai acontecer? Os nômades, aqueles que não têm casa, vão tomar conta daquilo que vocês pensam que têm. quando você está acumulando, buscando uma proteção, porque, aliás, o ídolo da ganância, ele está levando você a confiar em alguém ou em alguma coisa, Deus está tirando, dizendo assim, eu vou remover tudo e vou deixar você despido, desprovido dessa proteção que você está buscando com a sua própria força. E aí eu quero ver o que você vai arrumar. Irmãos, o primeiro pecado que Deus denuncia aqui é o pecado da ganância. O segundo pecado é o pecado da devassidão. O versículo 11 diz assim, Ai dos que se levantam pela manhã e seguem bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente, liras e arpas, tamborins e flautas, e vinhoá nos seus banquetes, porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. O segundo pecado, o primeiro é o pecado da ganância, o segundo pecado é o pecado da devassidão. E o que o pecado da devassidão faz com as pessoas? Ele produz uma cegueira espiritual. O povo estava padecendo de uma cegueira espiritual e não conseguia enxergar a maldição pactual. Como é que essas pessoas procediam? Essas pessoas, uma vez que elas têm poder, poder está sempre atrelado a uma outra coisa, prazer. Poder e prazer são irmãos gêmeos, eles andam lado a lado. Quem tem muito poder sempre busca muito prazer. E aqui, essa busca do prazer desses irmãos gêmeos que andam lado a lado, ele, além de desaguar na avareza, porque o poder é um tipo de avareza, mas também ele vai a desaguar na orgia. A orgia, numa bebedice, num bacanal. É um coquetel, é como se fosse o coquetel do carnaval brasileiro que acontece, além de outras datas, em fevereiro. O que é que tem no coquetel do carnaval brasileiro? Bebida, música e nudez. Sensualidade desenfreada. Esse tipo de devassidão, Deus está falando assim, eu não tolero esse tipo de comportamento. Aqui, eu não quero que você, talvez tenha uma ideia de que eu esteja falando uma coisa ao invés de estar falando outra. O texto não está dizendo aqui que o povo não podia beber vinho, mas o povo não estava tomando um trago de vinho, não era um cálice de vinho. Eles começavam de manhã, varavam para a tarde, adentravam a noite e tombavam e que isso vai desaguar? Vai desaguar numa orgia. O pecado da devassidão, o que é que ele vai fazer com as pessoas? Ele vai promover e vai propiciar a sensualidade, porque a pessoa perde o bom senso. Ele vem acompanhado de tudo isso, de música e ele mata a consciência das pessoas e gera insensibilidade espiritual. O povo não reconhece os feitos de Deus. A mente entorpecida, uma mente entorpecida não consegue enxergar e ver e reconhecer os bens e os feitos de Deus na história. Era muita, muita bebedeira, era muita música, era muito distanciamento de Deus. Irmãos, prestem atenção, meninos, adolescentes, jovens, vocês que têm menos idade, crianças, prestem atenção, uma sociedade, uma sociedade regida pelo álcool ou pelo alto índice de consumo de álcool, ela é fértil para a corrupção social e ela cresce, cresce no meio dela uma frouxidão moral. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma sociedade que é regida pelo consumo, o alto consumo de álcool é uma sociedade que cresce no meio dela a corrupção social e além disso uma frouxidão moral. Quanto mais bebida, quanto mais rendição sobre o efeito do álcool na forma como Deus está falando aqui, nessa devassidão, nesse comportamento desenfreado, você vai perceber no meio da sociedade uma frouxidão moral. as pessoas não entendem mais os limites de como que elas têm que ser refreadas. Os jovens da nossa sociedade contemporânea, irmãos, e às vezes eu temo que talvez os jovens que não têm tanta maturidade fiquem ou sejam capturados até com o pressuposto teológico da teologia contemporânea ou da teologia reformada, são jovens que estão dominados, as mesas de bares estão cheias de jovens. Olha o público que está na mesa de jovens de os bares, são meninas, são meninos que varam à noite adentro e saem de lá com as pernas bambas, trocando as pernas. Esse tipo de gente o que vai culminar? Com frouxidão, moral, porque perde o bom senso, beija na boca uns dos outros e sabe-se lá onde isso vai parar. Aliás, a gente sabe onde isso vai parar. Vocês já perceberam o volume de mulheres hoje que estão nas mesas de bares? Vocês já perceberam isso? Vocês notam isso? Devassidão, orgia, música, dança, sensualidade. Isso deságua em quê? Em imoralidade. Deus está dizendo que esse tipo de gente, ele é tão levado, ele é tão escravizado por esse tipo de pecado, que ele passa a desconhecer os feitos de Deus na história. Não há freios, não há freios. É um tipo de libertinagem e a libertinagem ela cega o entendimento. O que está acontecendo aqui, o que Deus está dizendo é o seguinte, vocês são um bando de ébrios, vocês são ébrios, vocês não são sóbrios, vocês são ébrios e por isso mesmo os nobres, tanto os nobres serão punidos quanto os pobres também a multidão será punida. Vai ser punido. Qual o resultado que vai acontecer disso? Dois resultados. O primeiro, são dois resultados nos portantos aí, olha o versículo 13, portanto. Portanto, o meu povo será levado cativo. Deus está dizendo assim, vocês serão levados para o exílio por conta disso, porque vocês estão ignorando os meus preceitos. O segundo, o segundo resultado, Deus está dizendo que a sepultura vai se fartar de mortos. Versículo de número 14 e 15, diz assim o texto, por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente e para lá descem a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído e quem nesse meio folgava, então a gente se abate e o homem se avilta e os olhos dos altivos serão, são humilhados. Qual o resultado desse tipo de pecado, da devassidão? Deus está dizendo, eu vou levar vocês para o exílio, para o exílio, eu vou matar vocês. A sepultura vai se fartar de corpos porque eu vou fazer com que vocês se tombem. Irmãos, todas as vezes que as nações vizinhas entraram em Jerusalém como ato da disciplina e da profecia de Deus os corpos ficaram nas ruas de Jerusalém. Agora só, esse Deus é tão, ele vela tanto pela sua glória, pela sua honra que você vai perceber que no meio do caos a disciplina é utilizada para uma coisa. Olha aí o versículo 16. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo e Deus o Santo é santificado em justiça. o que Deus vai fazer ele está fazendo sabe por quê? Por conta da glória do seu próprio nome. Disciplina. Deixa eu relembrar você aqui quais são as principais marcas de uma igreja verdadeira. Quem aqui se lembra? Qual, Tiago? Pregação fiel do evangelho é uma marca. Chegou numa igreja não tem pregação do evangelho fique atento fique em alerta porque pode ser que ali seja uma sinagoga de satanás. Qual a segunda marca de uma igreja verdadeira? A fiel administração dos sacramentos. Qual a terceira marca de uma igreja verdadeira? Disciplina. Deus quando exerce a disciplina e quando chama a liderança a exercer disciplina Deus está velando por duas coisas primeiro a honra do seu nome da sua glória o nome de Deus não pode ser pisoteado segundo Deus está velando pela saúde espiritual da igreja santidade santidade é coisa séria uma igreja na qual a disciplina não é levada a sério a disciplina não é aplicada o nome de Deus vai para a lama é desonrado e as pessoas vão enveredando pela devassidão da vida Deus portanto coloca como freio para estabelecer limites para gerar temor no coração dos seus filhos e para que o seu nome seja exaltado Deus na disciplina ele abate o arrogante e ele exalta o seu nome dois pecados nós já vimos a arrogância e a devassidão veja o terceiro pecado versículo 18 19 ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro e dizem apressa-se Deus leve a cabo a sua obra para que vejamos aproxime-se e manifeste-se o conselho do santo de Israel para que o conheçamos o terceiro pecado é o pecado do cinismo o cinismo é um pecado o que que é isso? sabe o que o povo está dizendo quando o povo está pedindo aqui e dizem apresse-se Deus leve a cabo a sua obra Deus está falando eu vou fazer isso e o povo de um modo cínico está dizendo faz Deus o povo nem acredita que Deus vai fazer e ele é um pedido como que exigindo que Deus atue mas é num tom de cinismo de cinismo Deus não tolera cinismo Deus não tolera esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa é uma afronta a sua santidade é uma afronta a sua palavra o povo está tão levedado no seu coração pelo prazer que o povo desafia o santo de Israel faz Deus então faz mesmo o que o senhor está falando eu quero ver se o senhor vai fazer mesmo eu quero ver se o senhor vai levar a cabo o que o senhor está fazendo mesmo o que o senhor está falando mesmo uma demonstração de arrogância de cinismo do povo o que Deus está fazendo e está prometendo Deus está falando assim o pecado não pode coexistir com a santidade o pecado não pode coexistir com a santidade e com a retidão o pecado é como a saúde e a doença a doença não pode coexistir estar do mesmo lado numa mesma pessoa com saúde ou é uma coisa ou é outra e não existe irmãos não existe a possibilidade de manter o valor moral ou da moralidade cristã quando a injustiça está governando os corações das pessoas olha para a sociedade contemporânea como é que ela age como é que ela vive como é que ela se comporta a moral é descartada e se você fala com alguém que Deus tem uma mensagem profética eles assumem essa postura desse espírito do cinismo há tanto tempo que vocês estão falando isso não aconteceu nada esse é o terceiro pecado o quarto pecado é o pecado da perversão olha o versículo 20 ai dos que são ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridade luz e da luz escuridade põe o amargo por doce e o doce por amargo perversão moral de valores tem alguma semelhança com o que a gente vê hoje? você vê alguma semelhança? como que as pessoas inverteram a ordem? e como que nós estamos susceptíveis a também de alguma forma de alguma forma ecoar o discurso contemporâneo veja só a descrição a descrição daquela sociedade não é é uma descrição uma descrição terrível que não deve servir para você apenas ter informação e falar nossa que situação caótica é para você ver e medir o estado da nossa sociedade contemporânea uma sociedade desse jeito assim consequentemente ela inverte os valores e ao inverter os valores ela afronta Deus e ela está rompendo definitivamente com Deus ela não quer se sujeitar ela não quer se submeter aos padrões de Deus e o profeta então usa esses conceitos bem mal ela não consegue discernir o que é certo ou errado ela não consegue mais fazer a diferenciação entre trevas e luz e luz e trevas na linguagem de Isaías são importantes porque trevas vem para acentuar uma vida religiosa sem Deus trevas vem para acentuar uma vida pecaminosa e luz vem para destacar santidade de Deus e virtude aquilo que realmente importa e esse conceito em que o povo está chamando trevas de luz é um conceito para mostrar a moralidade pública porque luz e trevas é um negócio mais abrangente então é para mostrar a moralidade pública olha a partir da visão pública geral ampla como que as pessoas estão comportando e o que elas estão proferindo o que elas estão reproduzindo e não é assim irmãos que a sociedade está fazendo você acha que nós somos a maioria hoje na defesa de valores não somos nós somos a menoria e muitos e alguns até amedrontados acovardados porque é difícil encarar a parada como ela é é difícil é difícil dialogar com as pessoas que estão influenciadas e que estão com todo a todo vapor dizendo as mesmas coisas você fala assim eu não consigo nem conversar com ela ela meio que vem e vai juntando pessoas pra sufocar você com discurso com argumentação por outro lado tem a questão da moralidade pública se luz e trevas é um negócio mais abrangente doce e amargo não porque não é todo mundo que gosta de giló é? não é lá em casa só eu como giló eles compram pra mim eu acho pra ser generoso sei lá alguma coisa assim mas eles não comem mas também tem pessoas que não gostam de doce então é um negócio mais privado às vezes até na vida privada as pessoas estão ecoando o que? a inversão de valores dentro da sua casa estando debaixo do mesmo teto alguém com quem você convive às vezes desses laços familiares eles ecoam valores que são contraditórios aquilo que Deus ensina em sua palavra o que que é isso que a gente está vendo? é um relativismo relativismo moral relativismo ético relativismo teológico e o relativismo ele empurra as pessoas pra onde? pra uma licenciosidade o relativismo é isso já que não tem freio cada qual tem a sua verdade eu tenho a minha você tem a sua a gente segue debaixo do mesmo guarda-chuva de mesmo mesmo debaixo dessa pluralidade então eu tenho a minha verdade você tem a sua então a gente segue cada qual ecoando as suas verdades o que que é isso? relativismo o que que o relativismo faz? empurra você pra uma imoralidade uma licenciosidade sem freio não tem freios de quem que Deus está falando gente? pra quem que Deus está falando? para um povo que tinha conhecimento da lei se você voltar no capítulo 1 no versículo 11 a 13 você vai dizer que vai ver que o povo está cumprindo com o ritual litúrgico o que que é isso? o povo conhecia a lei o povo conhecia a lei de modo intelectual mas conhecer a lei de modo intelectual não significa que conhece a Deus de modo experimental relacional talvez você veio aqui nessa manhã e você é um bom reprodutor de teologia de doutrina mas você não conhece a Deus porque quem conhece a Deus acolhe os padrões de Deus quem conhece a Deus vive de acordo com os mandamentos de Deus se você vê uma pessoa falando reproduzindo teologia reproduzindo doutrina fazendo as conexões que você fica uau como ele consegue como ele sabe e depois que ele sai dali daquele lugar ou até naquele mesmo lugar o seu comportamento o seu discurso o seu jeito de pensar é diferente significa que ele não conhece a Deus do ponto de vista vivencial de encontro com Cristo de saber quem é o Senhor Jesus e de quem ele é para o Senhor Jesus porque quem teve um encontro com Cristo sofreu uma mudança radical transformou a mente transformou o coração quem aqui está entendendo o que eu estou falando pelo amor de Deus tem uma galera uns poucos talvez não né quem aqui assistiu Batman Begins Batman Begins Batman Begins Bruce os pais dele foram assassinados lembram disso e ele abriga no coração desejo de vingança que ele confunde ele pensa que é justiça mas é vingança o que está no coração dele é a lei de Italião e ele procura alguém para ser o seu mentor eu não consigo pronunciar o nome do cara que ele foi lá para a montanha como é que é o nome do cara? esse cara aí esse cara aí o cara treina ele e ele avança só que chega o momento do teste preste atenção nisso inversão de valores preste atenção nesse conceito que eu vou usar inversão de valores tem que assistir filme fazendo teologia chega o momento que o camarada observa que ele tem a virtude da bondade e fala assim a sua bondade é uma fraqueza lembra-se disso? a sua bondade é uma fraqueza aí o que é que ele diz para o camarada? ele diz porém é ela que nos faz diferente dos outros vocês estão entendendo? às vezes a pessoa vai olhar para você nesse viés da cristandade e você tem uma virtude tem um posicionamento tem um jeito de pensar e a pessoa vai dizer isso é fraqueza ser humilde na sociedade contemporânea pedir perdão quando a gente se ofende o cara encara você como sendo um fraco um idiota porque o correto na visão contemporânea é você ser arrogante tritorar tritorar tratorar passar por cima de todos enquanto que a virtude do cristianismo diz seja humilde reconheça que você é fraco peça perdão a quem você tem que pedir perdão isso não é fraqueza isso é virtude isso é associação com Cristo é identidade com Cristo vocês estão entendendo irmãos? só que aqui o que o povo está dizendo? o povo está chamando o bem de mal o mal de bem a luz a escuridão de luz e a luz de escuridão o amargo de doce o doce de amargo Deus está dizendo assim eu vou punir vocês vocês estão invertendo vocês estão invertendo quinto pecado o pecado o pecado da autoconfiança versículo 21 ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito aqui é o pecado da autoconfiança crianças adolescentes adolescentes acendam aí pra mim acendam aí adolescentes estão dormindo adolescentes vocês não sabem mais do que os pais de vocês quando os pais de vocês abordarem vocês falando meu filho não faça isso meu filho não é assim que se vive meu filho não vá meu filho é isso aquilo que o outro escutem os pais de vocês esse tipo de comportamento de pessoas e aí não só as crianças quaisquer que forem as pessoas a faixa etária que são sábias aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos isso tem um outro nome isso é arrogância autoconfiança é arrogância deixa eu te dizer uma coisa você não foi chamado para viver a vida cristã sozinho esse comportamento não é de Cristo esse espírito não é de Cristo isso é é esse espírito aqui que Deus está repudiando autoconfiança você foi chamado para encostar do lado você homem você homem casado você homem solteiro você foi chamado para encostar num homem mais piedoso mais santo mais maduro mulher você não foi chamada para viver sozinha sejam as casadas solteiras e é para você encostar numa mulher piedosa mulheres mais jovens procurem as mulheres mais experimentadas porque esse espírito esse comportamento é um espírito de alguém que não quer se submeter que não quer ser ajudado que não quer ser assessorado o que Deus diz ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos autoconfiança pare de escutar as pessoas que ficam dizendo você precisa ser mais confiante você precisa confiar em si mesmo bobagem você precisa confiar no Senhor o que está dizendo o que Deus está dizendo e o que ecoa no nosso no nosso coração é o seguinte esse tipo de gente está dizendo o seguinte sabe Elcio esse tipo de gente está dizendo assim eu não preciso de Deus eu não preciso do conselho de Deus eu não preciso desse negócio de palavra de Deus eu não preciso desse negócio de escritura eu não preciso de Cristo porque eu me basto a mim mesmo Deus está dizendo ai ai desses o conceito ai eu não falei lá no início é o conceito para trazer a ideia de aflição vai vir um juízo e isso tem a ver com aflição vocês vão gemer vocês vão gemer último pecado sexto pecado o pecado da corrupção versículo 22 ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte os quais por suborno preste atenção nisso os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça não parece ser um negócio de hoje não parece está falando de liderança de gente que tem que ocupa as cadeiras dos tribunais aqui nesse contexto está falando mas não parece com esse projeto mais macro existente de modo global no mundo no dia de hoje olha o versículo 24 pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama assim será a raiz será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó porquanto rejeitaram a lei do senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do santo de Israel por isso se acende a ira do senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas com tudo isso não se aplaca a sua ira mas ainda está estendida a sua a sua mão a sua mão vocês notaram que duas vezes ele usa esse espírito da embriaguez para associar a prática da injustiça duas vezes duas vezes é usado só que aqui nesse contexto ele usa para falar dos líderes de líderes que deviam velar pelo cumprimento da justiça pelo cuidado com os pobres com aqueles que vinham com as suas demandas que eram injustiçados esses líderes deviam fazer com que a lei de Deus fosse velada e cumprida nas relações sociais das pessoas e o que que acontece os líderes recebem títulos que naquela sociedade eram títulos importantes que destacavam a virtude mas num contexto inverso quais são os conceitos herói e valentes agora o conceito aqui não é para destacar ações nobres pelas quais eles deveriam ser movidos mas são conceitos para destacar ações levianas o que que esses homens estavam fazendo eles eram habilidosos para criar drinks bebidas misturar bebidas os drinks mais sofisticados daquele momento e o que que acontece com isso com essa dinâmica deles eles estão distorcendo a mente ou embotando a mente e impedindo de perceber o conceito de justiça e como aplicar a justiça eu sei que talvez na sua cabeça você fala pastor é muita informação é muita informação e é mesmo sabe o que está acontecendo a sensibilidade espiritual foi entorpecida pelo consumo excessivo de álcool e eles agora o que que eles fazem eles pervertiam as cadeiras nos tribunais onde eles estavam eles burlavam a lei em que sentido para benefício próprio e ao invés de aplicar a lei naqueles que eram de fato os ímpios eles invertiam e aplicavam ou só negavam a justiça aos justos os ímpios os levianos os infratores sairiam saíam ilesos e os justos que vinham com as suas causas eram tripudiados massacrados por quê? porque a bebida acabou com o senso de justiça a sensibilidade o bom senso eles não têm mais eles se perderam e eles estão sendo levados como que pela o fluxo da multidão e da ganância por quê? porque eles usam para enriquecimento pessoal e para injustiçar aqueles que não têm voz que não têm condição de se defender é nesse tom que Deus está falando com o povo irmãos o que as pessoas fazem aqueles que têm que estão investidos de poder fazem de modo injusto não passa despercebido aos olhos de Deus Deus vai trazer a punição sobre essas pessoas se não nessa era temporal naquele glorioso dia elas terão que prestar contas a Deus Deus é o Deus que vela pela justiça agora o que é trágico é quando essas coisas acontecem no seio do povo de Deus aí é pior ainda é muito pior o que esperar dessas pessoas envaidecidas em nossos dias para julgar as causas dos fracos não tem jeito elas têm poder mas elas estão embriagadas pela vaidade e uma vez que elas estão movidas pelo efeito da vaidade elas não têm condição de discernir as coisas e elas fazem de acordo com aquilo que elas acham que devem fazer mais uma vez o profeta Isaías traz dois portantos para dizer olha o resultado disso o primeiro é que a vinha será penalizada versículo 24 o segundo resultado é o versículo 25 o julgamento virá sobre vocês não tem jeito não tem jeito por que razão porque vocês rejeitaram a lei objetiva de Deus a lei objetiva de Deus Deus deixou escrito como viver o que praticar o que não fazer mas vocês rejeitaram vejam aí irmãos o versículo 24 versículo 24 no finalzinho diz assim portanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo Israel é duas formas de rejeitar a lei de Deus a lei escrita e a lei falar do oráculo de Deus inclusive do jeito que Isaías está falando eles estão rejeitando e por isso mesmo elas serão punidas duas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui primeiro onde a paixão por prazer se torna o ponto máximo na vida de uma pessoa a paixão por Deus por sua verdade por seus caminhos são sufocados quando você é muito aguerrido pelos seus prazeres você não tem prazer por Deus você não tem prazer pela verdade de Deus e você não se importa com os caminhos de Deus por quê? porque o seu prazer a sua busca aquilo que você deseja com toda a sua força e a sua alma sufoca essas verdades segunda coisa quando as pessoas não estimam preste atenção nisso não estimam as escrituras e os sermões proferidos a sua resistência teimosa sempre traz consequências inevitáveis quando você despreza o que a escritura está falando quando você fecha os ouvidos quando você não se submete aos sermões bíblicos que são proferidos as consequências serão inevitáveis Deus vai te apanhar Deus vai te apanhar rejeitar a minha lei rejeitar a minha palavra os perversos serão punidos eu quero terminar apresentando quatro conselhos práticos pra você quatro conselhos primeiro leve a sério o que Deus está falando com você leve a sério o que Deus está falando com você não negligencie o conselho de Deus não despreze a palavra de Deus não despreze a palavra de Deus Deus tem levantado sobre nós sobre essa igreja o seu rosto e aqui na linguagem de Moisés tem gotejado a doutrina de Deus cuidado porque quem mais recebe também será mais cobrado quem mais recebe também será mais responsabilizado não negligencie a palavra de Deus não despreze a palavra de Deus não deixe de levar a sério o que Deus está falando com você segundo conselho confesse o seu pecado se você tem sido uma pessoa extremamente gananciosa se você tem sido uma pessoa extremamente materialista se você tem sido uma pessoa que tem enveredado que tem se encantado que tem se aproximado da devassidão se você é uma pessoa que tem dado ouvidos ao eco da inversão de valores dos absolutos de Deus se você é uma pessoa que aprecia e que aplaude a corrupção confesse o seu pecado nessa manhã ore a Deus percorra o caminho da mediação o caminho pela mediação de Jesus chega diante de Deus e confesse a Deus e diga para Deus que você não tem forças que você é fraco mas que você não quer ser assediado nem capturado por esse pensamento contrário a palavra de Deus confesse confesse enquanto é tempo segundo conselho tenha alguém com quem você possa confessar e conversar sobre as suas tentações e seus pecados às vezes você tem que fazer esse esse autoexame tem que ter coragem para olhar aqui para dentro sabe irmãos aqui dentro é escuro aqui dentro é sujo tem impureza às vezes a gente não quer olhar a gente tem medo do que a gente vai encontrar nesse labirinto mas você tem que olhar tem que fazer tem que ter essa coragem mas além disso você tem que ter alguém com quem conversar quando você procura alguém e revela a sua fraqueza revela as suas seduções as suas aquelas coisas que são tentações para você você começa a ganhar força e você terá uma pessoa de Deus que seja aliado para te ajudar para te assessorar e você avança ai irmão esse negócio de cristianismo isoladamente individualmente sozinho isso não é de Deus isso não é não tem a ver com o evangelho isso não tem a ver com cristianismo não tem a ver quarto fuja da aparência do mal fuja da aparência do mal ele vem às vezes com luzes com cores mas é maligno e Deus quem tem o espírito de Deus tem discernimento para entender olha isso aqui não procede de Deus isso aqui é perigoso então não fique próximo daquilo que é o seu ponto fraco aquilo que pode deixá-lo vulnerável não fique perto disso viva em total vigilância como sentinela atento para não sucumbir que o Senhor Jesus te abençoe que o Senhor Jesus faça do seu coração um terreno fértil para que essa semente possa brotar como um alerta como algo que vai lhe fortalecer e lhe ajudar na sua caminhada para a glória de Deus o nosso Pai convido você a ficar em pé quem aqui entendeu o que foi dito nessa manhã? você entendeu? o seu caso é levar a palavra de Deus a sério então ore a Deus por isso o seu caso é fazer uma confissão nessa manhã falar Deus me perdoa me perdoa que algumas dessas coisas eu não tenho praticado mas eu tenho namorado com elas talvez o seu caso seja procurar alguém alguém maduro alguém experimentado para você andar com essa pessoa talvez o seu caso seja fugir da aparência do mal o mal tem te cercado tem aparecido no seu caminho e você não pode dar bobeira você não pode dar bobeira Deus bendito meu coração se enche de temor nessa manhã porque eu mesmo tenho ciência da minha vulnerabilidade das minhas fraquezas mas o meu temor não é só de cunho pessoal é comunitário Senhor eu tenho temor de que os meus irmãos talvez estejam ouvindo e ouvindo mais e ouvindo outra vez e ouvindo novamente e não tem dado a devida atenção à escritura profética tem misericórdia da igreja do Senhor tem misericórdia do teu povo que aqui se reúne tem misericórdia dos nossos filhos e filhas e Deus levante sobre nós o rosto e derrame sobre nós temor no nosso coração pedimos ao Senhor Deus que o Senhor nos perdoe porque tantas vezes na nossa bagagem tem espaço e tem abrigado ídolos que persistem na nossa caminhada às vezes a ganância às vezes a vaidade às vezes a busca por uma confiança em meios ou em pessoas às vezes desejo de reconhecimento e tantas outras manifestações de idolatria estão ainda presentes na nossa bagagem perdoe-nos e ajude-nos a nos livrarmos desses deuses desses falsos deuses e a colocar a nossa confiança tão somente no Senhor nosso Deus no Deus que prometeu cuidar de nós abençoe a igreja presbiteriana do Guaradois cada família aqui representada cure a nossa alma livra-nos ó Deus das nossas patologias espirituais e dê-nos saúde em Cristo Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida no nome de quem nós oramos e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre e a igreja cante o espaço a igreja canta ou a igreja cante ou a igreja canta de Deus ou a igreja canta 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 Amém.